Ei você, você é um piloto de tanque? Destruíram seu tanque recentemente e a única coisa que lhe resta é uma pistola pra se defender? Não mais! Agora você pode liberar uma STG 44 capturada, hoje mesmo! E você se pergunta, como soldado? É fácil, liberando a STG capturada, você pode a comprar pra seu piloto de tanque. Ela é liberada no level 11, junto com uma munição no level 12. Nem outra modificação pode ser feita. E se você for alemão, ele apenas vai custar 208 créditos e 2.500 de ouro. Agora nesse caso, se você for americano ou russo, ele vai custar 1.203 de créditos ou 5.000 de ouro. Lembrando que, o seu piloto de tanque tem apenas 6 pontos de equipamento e um STG com munição reserva fica com 6 pontos de equipamento. Se quiser levar sua chave de fenda, fique apenas com um municiador e leve o acumulador consigo. Aproveite e libera sua STG já!